Música Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela é na... Música Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela é na... E aí galera, beleza? Nada das coisas aqui, dessa vez em mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô aqui tendo pra vocês um vídeo de unboxing, né? Mano, hoje eu comprei aqui outra coisa da Razer, né? Então vamos tentar abrir aqui, ó Vou até usar meu tesouro Então, já bora vir aqui Vamos abrir isso aqui, tudo aqui, mano E velho, eu comprei foi um Razer Hum Head, né? Porque é tipo... Ele vai dar pra mim usar em casa E também vai dar pra mim usar quando eu não tiver E aí mano, aqui ó, já tem um adesivo Adesivo essas, adesivos da Razer são muito bonitos Olha só isso, mano, agora eu tenho quatro adesivos Ainda não descobriu o que fazer com os adesivos, tá ligado? Então se você tiver alguma dica de o que fazer com os adesivos Me fala aí, né? Então aqui tá o... Tipo, o que a gente... O que eu queria, tá ligado? Aqui O bagulho aqui assim Tá tudo aqui direitinho, tá ligado? Então mano, vamos vir aqui É... Tá um pouquinho amassado Porque, tá ligado? Os corredos, né? Então, vamos vir aqui, mano Não sei onde que abre Eu vi vários vídeos de unboxing, sabe? Tá aqui atrás Tudo direitinho, mano E cara, deixa eu ver aqui Quando que eu vou abrir, mano Quando que eu vou abrir isso aqui Eita, já rasguei A caixa, eu não queria ter rasgado a caixa Porque eu tenho uma coleção de caixas Depois eu mostro pra vocês Mano, não sei abrir isso aqui Caramba, mano Eu vou ter que tirar essa partezinha aqui, ó Eu acho que vou ter que tirar essa aqui mesmo Tá É difícil de abrir isso aqui, né, velho Então é É isso aqui mesmo, galera Esse já puxa aqui Esse daqui é em caixa Caramba, mano Eu vi vários vídeos de unboxing Não me liguei Nossa, mano Muito incrível isso aqui, velho Aqui, tipo, um negocinho falando aqui que eu não vou ler Eu não vou ler isso aqui, tá ligado? Se você quiser ler, pode ler Aqui tá o manual dele, né Que é bem da hora Pra ser conectado no Reset Synapse e tal E mano Aqui tá o fone, né E mais outro adesivo, cara Olha Ah, bom Achei que tinha sido beitado Mais outro adesivo Agora eu tenho seis adesivos Porque eu tenho quatro que veio nesse E mais dois que veio no outro Então bora tentar abrir o fone, mano O fone é bem bonito, né, velho Vocês já tão vendo aqui Tirar primeiro a case dele, né Que é a caixinha Então Aqui, ó Vamos abrir isso aqui, né Deixa eu ver Vamos abrir Caramba, tem que rodar muito Aqui, ó Já tá aqui Aqui, mano A gente tem os As borrachinhas, né Pra colocar Diferente tipo de ouvido Aqui a caixinha, né Tipo, por dentro Aqui assim E essa parte aqui, mano É a de conectar no No computador, né Pra utilizar o microfone dele E agora bora tentar Abrir ele aqui, cara Vamos ver se a gente consegue Tirar essa parte aqui, ó Pra ficar mais fácil E, velho Vamos vir aqui, ó Vamos Vamos tirar esse daqui Nossa, mano Olha só que da hora, velho Olha só que da hora Olha só, mano Então, deixa eu ver Vamos vir aqui Tirar Tirar tudo E pronto Tiramos E deixa eu ver aqui Aqui tá o negocinho Muito violenta O fone Se eu não me engano Alguma dessas partes aqui Se eu usar o microfone Que tá o bagulinho da Razer, ó Bem da hora mesmo Deixa eu ver Aqui tá o fone, né Então, deixa eu ver aqui, ó Olha, muito da hora Isso daqui Encaixa direita Nos ouvidos Nos ouvidos, né P.H. Então Olha que legal, velho Caramba, velho Olha, então, galera Ele fica assim, né Tipo Assim Desse jeito aqui Ele é bem grande Eu não vou abrir ele aqui agora Não vou esticar ele Mas GG Ele fica bem grande Então, mano Isso daqui agora vai ser Mais uma parte da minha coleção Que eu tenho da Razer Tá ligado? Já comprei várias coisas aqui Da Razer Então É Só falta Algumas coisas, né Tipo É, na verdade Eu não sei o que falta, né Cara, mas Porque agora Isso daqui é um fone Um microfone Então Eu fiquei dentro de dúvida De comprar um Razer Crafting Um desse daqui Eu deixo de comprar esse daqui Porque eu posso usar No meu celular também E, mano É Agora vai ficar bem da hora, né Porque agora Eu vou completar aqui Com Completar aqui Com o resto do meu setup, mano Em breve aí vai estar Um vídeo de setup Pra aqui, mano Aqui eu vou completar Junto com meus Outros negócios da Razer Aqui, mano Então É um spoiler do meu setup Em breve vai ter um vídeo De setup aí no canal, mano Então é isso Deixa seu like aí Se inscreve no canal Você viu até aqui, mano E também, cara Ativa o sininho aí, mano Porque É Tipo O YouTube não envia pra ninguém Deixa eu tentar Ver se o celular foca aqui, mano Nossa Pior que tá com flash Não vai dar pra vocês verem, tá ligado? O flash vai ficar lá Então vai ter um símbolo da Razer aqui, né Pode procurar a imagem dele Mas então é isso Falou Valeu E fui